Eu já vi que eu falar que o táxi embarcou o carro prefixo 30, né? Embarcou o passageiro, a loira mandou tocar até um certo ponto Quando chegou, quando ela falou para aqui, ele foi olhar para trás do carro Cadê o passageiro? Não se encontrava Prestem atenção na história que vou contar Pois este conto é de arrepiar É uma lenda famosa dos anos 70 e que até hoje faz sucesso e arrebenta Lourdes era uma loira muito bonita que morava na cidade de Curitiba E certa noite, ao sair muito tarde Ela resolveu pegar um táxi sem alarde Mas o taxista era um psicopata tarado que estava perturbado Então, ele levou a loira para o matagal Estuprou e matou a pobre com todo o seu mal Mas o que ele não sabia é que a loira pertencia a uma seita de magia Por isto, o espírito da loira ainda rondava A cidade com uma escrava Um mês se passou e o mesmo taxista ainda trabalhava na estrada e na pista Ele estava trabalhando numa noite de chuva e de frio Que a todos causa um tremendo arrepio Então, uma mulher com capa preta e escura pediu para que o taxista parasse de uma forma dura O táxi parou e a mulher entrou no carro com o rosto coberto No meio daquele caminho deserto Pedindo para o motorista seguir em direção ao cemitério municipal Com uma voz misteriosa e nada normal Chegando na rua nebulosa do cemitério A mulher disse ao motorista com todo mistério Pode me deixar aqui Minha morada é um túmulo decente Mas você gostaria que fosse diferente Motorista então falou Não estou entendendo nada Pare de brincadeira, pois já é madrugada Então, a moça tirou seu véu escuro Que mostrou seu rosto de um jeito cruel A loira assim falou Sou uma mulher que você matou com loucura Que agora deseja colocar seu corpo numa sepultura O motorista, reconhecendo o fantasma Teve um ataque de asma e morreu asfixiado No seu carro, todo congelado Mas o fantasma da loira continuou assustando vários taxistas Porém, sua alma nunca deixou rastros e nem pistas Ela embarcava no carro, no táxi Dava um destino e antes de chegar no destino Ela desaparecia Aí os taxistas começaram a comentar E aí todo mundo queria fazer a corrida para tal loira Pelo menos para ver como é que era A sensação A sensação de ver a pessoa desaparecer e começar e não terminar a corrida Então assim, eu acho que era importante fazer um quadrinho Sobre a lenda da loira fantasma Porque é uma história bacana, uma história que tem bastante potencial Até além da própria lenda em si A gente tem várias coisas que a gente pode explorar a partir da história da loira E porque eu acho que é a lenda mais famosa A lenda urbana mais famosa de Curitiba Então, bacana desse que eu achei que esse que teve uma arte um pouco mais elaborada Tanto da minha parte, que a publicação de uma forma geral é uma arte minha e uma arte de um convidado Como a arte dos convidados, que são praticamente os principais quadrinistas aqui de Curitiba Então é meio que um mostruário Parece um catálogo dos artistas de quadrinhos de Curitiba Então esse requinte visual também acho que teve um retorno legal em relação a essa publicação Foi alguma coisa que foi inventado, na verdade Isso aí Agora, eu acredito que não Não foi ouvir isso, foi inventado E uns falam que foi verídico Então agora eu fiquei Não posso comentar Realmente se foi verdade Do que aconteceu Então, como assim A história da loira fantasma Surgiu de relatos Com a maior parte das lendas A pesquisa foi 90% em Matéria de jornal A gente não teve referências bibliográficas A gente até teve uma referência bibliográfica Mas o que eu falei 90% a gente conseguiu na biblioteca pública Naquele setor que tem os jornais Os recortes de jornais Eu sei bem os recortes de jornais dos anos 70 Que foi quando surgiu a lenda Você tem medo de pegar a loira? Não Isso aí a gente sabe Que é história A gente tem medo Se houver algum caso De assalto Ou coisa parecida Mas de fantasma Isso aí a gente sabe Que é lenda Tem que ter medo do vivo A gente tem medo do vivo Obrigado.